Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende e Vivo aqui, trazendo pra vocês um vídeo e bom galera, dessa vez eu trazendo pro canal mais um vlog. Bom pessoal, o vlog de hoje é mais um episódio da nossa série de Big Brother da casa. Exatamente gente, estamos aqui nessa série que vocês estão gostando bastante, muito obrigado pelo feedback de vocês, tá? Pelo retorno que vocês estão dando, muito obrigado mesmo. A gente tá gostando bastante das visaliações, dos likes, dos comentários, enfim, da interação que vocês estão tendo. Enfim, como vocês sabem, Letícia Tenório foi eliminada no primeiro paredão, né? Aliás, eu quero deixar claro pra vocês aí que perguntaram por que a votação estava menor, é porque a gente grava antes. Então a votação sempre encerra antes. Então, eu vou atualizar os números, mas de qualquer forma a gente já sabia que a Carol ia vencer, porque era um negócio que a métrica já tava desse jeito. Então, só pra concluir, 261 mil votos pra Carol ficar, tá? E 214 mil votos pra Letícia Tenório ficar, então tranquilo, Carol fica na casa do mesmo jeito, tá? Então é isso. Hoje nós vamos ter a prova do anjo. Prova do anjo, como vocês sabem, é uma prova bastante importante, porque eles ganham o colar pra poder imunizar alguém no paredão. Então, é uma prova muito importante. Lembrando que quem ganha o anjo não participa da prova do líder, que no caso é amanhã. A prova de hoje do anjo vai ser também uma prova de sorte. Então, fiquem ligados pra vocês não perderem nada. Antes da gente dar uma olhadinha pra ver como foi aí o dia, eu quero pedir pra vocês arrebentarem o dedo no like, mano. Tem que ter 100 mil joinhas, gente, pra série continuar. Senão a gente não vai continuar a série, tá? Então, 100 mil likes. Lembra também de se inscrever no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações. E fica ligado todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Fechou? Então, é isso aí. Regaça aí, ó. Vai, vai. Manda pros amigos, pras amigas. Manda pra todo mundo. Lembra também de me seguir aqui no Instagram. Instagram.com.br Segue aqui porque lá que tem a votação. Lá que tem o paredão. Lá que vocês sabem quem vai ser eliminado. E lá também que eu peço a opinião de vocês a respeito de festa, a respeito de prova, a respeito de várias coisas. Então, é isso aí. Agora, vamos lá dar uma olhadinha pra ver como foi o dia dos nossos amigos. Gente, eu não acredito. Só acontece essas coisas comigo. Gente, eu fiz assim, caiu bem aqui na comida. Mas tá calor demais. Tá calor, tá muito quentinho. Você é doida. Vocês estão ansiosos? Eu tô. Vai lá pra fazer uma prova? Eu tô. Tô bem ansioso. Quem será que vai ser o novo anjo, hein? O medo é saber quem vai pro paredão. Hoje eu tô fã. Eu não quero, eu te tapei, eu te pede de novo. Muito obrigada. E eu tenho medo, tipo, para ele dar um... Eu também tenho medo. Será que o pessoal que tá te fazendo bola de mim, não sei. Tá, ele dá medo ou não. É, eu também não sei. É que você não sabe a reação das pessoas, tipo, em relação a você. Pois é. Aí a gente não pode fazer nada também. O que a gente tem que fazer é ser apenas nós mesmos. Nós mesmos. Tirar o melhor, né? Sim. Sim. Agora eu ainda de dieta... Tô com muita fome. Não dá, eu tô de dieta agora. Tem que emagrecer. Também tô. Mas eu também sou de dieta, porque tem salada e carne só. Nossa senhora, tô vendo. Que dieta é essa, hein? Seis quilos de comida aí. Só pode comer carne e salada. Pode comer carne à vontade, é verdade. Meu Deus. A sua dieta é de carne à vontade? A minha é de tilápia. Não pode comer arroz, não pode comer macarão mais, aí. Não pode comer feijão mais, né? É. Então, o chefe errou na casquinha. Eu vi aquele cabricheiro aí do seu. O negócio da casquinha crocante. Vai ver que o negócio tá mais... É, gente, vai engordar seis quilos só com essa salada. A gente tá com a salada que vem namorosa. Deve ter desmatado a Amazônia pra tá comendo esse salado. Olha o tanto de salada ali. Então. Meu Deus. Dieta. Ih, boca. Sabe o quê? Ele tá com vontade de comer minha comida. Ele fica falando que tá com a dieta. Dá um pra ele. Ah, esse aqui é um... Tadinho. Tá tranquilo. Se eu seguir essa dieta sua, eu vou começar a rolar daqui a um dia. Gente, não é fácil, não. E eu acho que agora vai ficar mais tensa, amiga. Aliás, primeiro paredão, né? Mas por que mais tensa? Tchau, amiga, primeiro paredão, sim. Mas as pessoas ficam mais tensas, entendeu? Ah, não. Sim, isso sim. Mas, amiga, será, tipo... Sei lá, será que a gente já sai por causa da briga de vocês? Ah, amiga, eu não sei. Acho que não. Porque eu dou os votos, sabe? Acho que não, né? Na verdade, na verdade, eu acho que tudo, tipo, ajuda um pouco. É, porque a gente sabe o que tá acontecendo aqui. A gente não sabe o que é, porque tem câmera e tá tudo controlada, né? O que é que sai lá pra galera, pra gente ajudar. É, então, vai saber o que ela tava sendo, se ela tava... sei lá. Não sei. O que tem como a gente saber? Eu não tô assistindo. Tempo também. Eu não tô assistindo. Eu também não, tô assistindo aqui o que a gente tá falando agora, né? Eu não tô, tipo, assistindo o que tá saindo. Não tô vendo comentário, não tô vendo nada. Também não. Mas é a prova do anjo agora, né? Tem que pensar. Eu posso participar da prova do anjo, né? Eu acho que sim. Eu acho que sou líder mesmo, que não pode. Eu acho. Não, mas eu sou líder ainda, acho que eu não posso. Será? É, porque eu ainda sou líder, ainda não tenho a prova do líder. Só depois, o próximo líder que vai entrar. É, depois você pergunta pro... Eu já acho que já vou poder. Não, você já pode, que agora... É, eu acho que... É, eu não sei. Sim, é novo, né? Tudo de novo. Mas, tipo assim... Mas, tipo assim, por exemplo... Ou pode ser duas pessoas... Você foi o anjo no anterior. Você foi o anjo no anterior. Eu não pude participar do líder. Você não pude participar do líder. Só que eu fui líder no anterior. Eu fui líder no anterior. Na próxima prova eu não posso participar. Agora eu já vou poder, eu acho. Eu não sei, porque eu acho que você pode participar do líder na prova do anjo. Ah, é. Ah, não, sim. Do anjo, acho que você não pode que você acabe o seu anjo. Sim, isso aí não. Não pode ser duas vezes. Eu vou, tipo, passar a hora... Ah, não sei. Vem aqui. Vocês pensarem, eu não volto. Pro próximo período. Tipo, alguém vem estimular, hein, né? Tá tenso. Meu, talvez... Talvez... Eu vá anular meu ponto. Tipo, vou até a minha pessoa nada a ver. Só pra anular. Só pra anular, né? Mas aí eu não sei, talvez eu falo, tá. Vamos ver. Até lá. É, então. Eu tô esperando. O que que vai acontecer? É, eu vou ver. Tem uma pessoa que vem de certa porque eu não tô tão próxima. Mas até lá tem que chamar. Então, talvez eu posso me aproximar dela, conhecer ela melhor. Agora, se for líder, já... Meu Deus, porque daí tem que mandar uma certa, né? Mas, Daeth, por favor, pega líder, é muito bom. Ah, eu imagino. Mas também é uma pressão, né? Ah, então. Ah, mas... Decisão e tal. E você tá com medo? Porque a carazinha voltou, tá olhando. Não, velho. Não, velho. Ela voltou aqui. Mas eu vou fazer com ela. Ela disse que não voltaria em você. Mas sabe o que que é? É que, tipo... Eu também acho que tá muito de boa, assim, no início. Depois que eu começar a brigar... Mas ela falou que não voltaria em você. Ah, ela disse pra mim também que não voltaria em você. Eu tô bem tranquila. Só que eu queria ganhar algumas provas. Ai, eu também queria, velho. Mostrar alguma coisa. Mas vamos ver. Podia ter valido o carro, né? Top. Pra ganhar carro. Nossa senhora, eu acho que eu morreria nessa prova. Eu queria... Uma eternidade. Sei lá, depende da prova. Juninho, a gente podia fazer o seguinte. Se eu ganhar, eu te dou imunidade. Se você ganhar, você me imuniza. Pode ser. Beleza. Olha, gente, você chegou pra mim aqui agora e falou pra mim que você ia ser imunizado. Ah, mas você falou que você não precisava disso, é? Eu não falei isso. Você falou? Eu falei assim, imuniza quem você quiser. Eu falei desse jeito. Sim, mas a primeira frase que você falou pra mim foi... Eu não preciso disso. Fiquei tão chateada. Gente, eu não preciso disso. Eu nunca falo assim na vida com ninguém. Falou. Eu fiquei muito, muito, muito chateada. Não gostei. Isso não é falsidade. Você me falou. Você chegou. Ele tá fazendo o jogo dele. Se eu ganhar a prova do anjo, eu vou te imunizar. Então eu falei assim, ô, Juninho, não, tá, de bom, mas se você, não, você, como é que vai ler? Não, Juninho, mas você pode imunizar quem você quiser. Tá enrolando já, ó, tá enrolando já. Você pode imunizar quem você quiser. Você falou, que triste. Eu acho que seu foco, eu falei, não, eu não saio. É isso que você também falou, que não saio. É, então tá, né? Eu falei, sim, você imuniza quem você quiser. Então, eu fiquei triste com o seu foco, eu falei, não, acho que eu não saio. Eu não falei que eu não preciso disso. Jamais você vai virar pra mim, não, eu não preciso disso, não. Nunca fui dessa, sabe? Eu fiquei chateado, então por isso que eu tenho... A pessoa falou que quiser, não, mas ele... Preta, 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 preta. Não, eu não sou dessa, tá bom? Não sou dessa. Não, chega. Chega, chega. Parou, 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 parou. Fiquei triste. Não tem aí... Ah, tá doando, tá doando. Não tô, é doando? Tá doando, tá querem dar de vítima. Não tô. Tá querem dar de vítima. Tá assim, tá assim. Olha aí. Não, fiquei triste. Por que você falou que eu queria a hora, então? Mas você viu que eu... Eu falei ligar a câmera. Você chegou aqui, ouviu e já começou a falar. Falei mesmo, você combinou comigo? Então, mas aí eu fiquei triste, porque eu até parei de falar com você na hora, eu virei e falei, tá bom, velho. Mentiroso, filha lá. Ah, mentiroso, nada, não. É sério. Ah, para. Inventando agora também, eu acho que eu sou mentiroso, só falo a gente mesmo. O que é essa que é tatuando? Eu fui mentirosa, amiga. É sério. E como é que você falou comigo aqui na hora? Eu falei contigo. Ah, você falou agora que você não falou comigo. Já que você continuou falando mesmo, mas você não falou nada disso, ela sei lá que eu falei. Porque eu não falei que eu não preciso disso. Você falou? Eu falei assim, pode compromissar quem você quiser. Eu acho que... Isso você também falou. Eu vou. Você falou isso também. Ah, isso aí eu fico conversando meio normal. Eu falei assim, então depois eu não falei mais com você. Não, não falou. Não falo mais, a gente vai falar. Nossa senhora. Não adianta que tá combinando, velho. Morri sem quem você quiser. Bom, você ganha a prova do Lilian, então. Bom, agora sim, estamos na prova do Anjo. Então, a galera tá aqui. Bom, tivemos aí uma confusão, né? Agora, antes da prova do Anjo. Foi só uma reunião. Juninho e Virgínia tiveram ali uma desavença, mas... Né? Enfim, isso é coisa do jogo. Jogo que segue. Coisa do jogo, jogo que segue. E agora é o seguinte, a prova do Anjo vai funcionar da seguinte maneira. Nós temos aqui oito pessoas. Todos vocês. Temos aqui Carol, Ana Mosconi, Poker, João, Virgínia, Juninho, Letícia Azevedo e aqui a Rafa. Bom, vocês sabem que quem ganha a prova do Anjo ganha o colar pra poder imunizar alguém, né? Vocês já têm aí na cabeça quem que vocês vão imunizar se vocês ganharem? Eu ainda não. Ah, eu vou pensar ainda, porque depois disso tudo aí... É, depois do que aconteceu, eu meio... Entendi. É. Bom, eu vou explicar pra vocês como vai funcionar a prova do Anjo. Temos aqui as oito fotos. E aí, por escolha, por... Enfim, a gente vai ver quem vai começar. A pessoa vai ter que escolher alguém pra dar um beijo. Coagem. Ok? Ela vem aqui e dá um beijo na pessoa. Na foto, obviamente, né? E aí, a pessoa dá o beijo. Quando ela der o beijo, ela vai pegar a foto e arrancar a foto. Ela vai olhar o que tem atrás da foto e aí... Ah, não tá aí atrás. Atrás da foto. E aí, em alguma dessas imagens tem o Anjo. Tem mais coisas também. Tem, talvez, eliminação. Mas eu não quero mais brincar. Talvez ou eu acertei isso aí? Fica no ar. Bom, fica no ar. Então... Vai ganhar, tá? É beijo na bochecha, né? Beijo assim... Beijo na testa, na bochecha... Aonde for. Ok? Então, é assim que vai funcionar. Outra coisa, a gente vai ter que decidir por onde vai começar. Então, façam grupos de quatro. Ah, mas eu queria que eu tô lá na frente. Façam grupos de quatro. Façam grupos de quatro. Façam grupos de quatro, rápido. E aí, vocês vão tirar a iota, tá? Então, tirem dois ou um pra ver quem vai começar. Dois ou um. Dois ou um de quatro? Dois ou um de quatro. Beleza, então. Primeiro. Dois ou um de quatro. Dois ou um de quatro. Ok, vamos lá. Ah, tá, tá. Então, segundo, terceiro, quarto. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Seguro. Então, vocês tirem já que eu vou aqui pra ver quem começa. Já quem? Já quem? Pô. Já quem? Pô. Beleza. Rafa primeiro, segundo. E aí, a gente faz assim, então. Vem pra cá. Pode usar qualquer um. Tá bom? Qualquer um. Qualquer um. Rafa, você é a primeira. Ai. Você vai escolher alguém pra você dar um beijo, tá? Tirar foto. Lembrando que, né, é beijo na testa, é beijo na bochecha, enfim. E é isso, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Fale. Eu posso beijar eu mesma? Você pode beijar você mesma, só que tem que lembrar, né, que você tem que beijar quem você acha que pode estar o anjo ali. Então... Rafa ficou próxima de vencer a prova do líder. Ai. Perdeu pra Virgínia, né? E... Ai, meu Deus. Quem vencer a última prova foi a Letícia Azevedo. Então... Vamos ver. Vai lá, Rafa. Escolhe alguém pra beijar. Acho que vai ser a Ana. Ana. Pra dar um beijo. Beleza. Pode tirar. Pode tirar a folha. Pode tirar o papel. E... Perdeu. Perdeu. Já... Ai, já tô com a tristeza. Já está fora da prova. Beleza. Juninho, você. Ai. Então... Eu não sou assim, egoísta. Mas com todos os problemas que estão acontecendo, eu vou me beijar. Beleza. Então, ele deu um beijo nele mesmo. E, 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 e... Vamos ver. Perdi. Perdi. Então... Já está fora da prova do anjo. Poker, você. Eu vou... Eu acho que eu e no João. No João? No João. Beleza. Então, vamos lá. Pode sair. Na testona desse. Você deu um beijo no João. E... Ganhou 500 reais! Ai, quem é isso? Ganhou 500 reais. Ganhou 500 reais, mas você perdeu a prova. Mas... Você ganhou 500 reais, velho. Você ganhou 500 reais. Boa! Boca ele. Boca ele. Virginia, é você. Então, tem dúvida. Eu acho que eu vou beijar... Oh, my God. Eu vou beijar a Rafa. Então, vai. Dá um beijo na Rafa. Perdeu. Saco! Letícia Azevedo. Você vai beijar quem? Ai, tô cansando. Eu tô em dúvida. De quem? Da Virginia e da Carol. Bom... Porque... Vamos lá. Vamos lá. Beijar. E... Mais uma... Beijou, Virginia. Beijou, Virginia. Obrigada. Ok. Ganhou! Mil reais! Mil reais! Sim! Ganhou mil reais! Beleza. Ganhou mil reais. Agora, nós temos aqui... Oh, my God. Vem aqui. Nós temos aqui três pessoas que podem ganhar o colar do anjo. Três pessoas que podem imunizar alguém no próximo paredão. Então, quem é a vez? Ana Mosconi. Ana Mosconi, você vai beijar quem? Eu acho que é o Pokken. Boa! Vamos lá. Beijou Pokken e... Que legal! Ana Mosconi é a nova anja do Minivader, tá? Então, aqui, Ana, o seu colar, né? Eu estou aqui. Seu colar de anjo. E, só para confirmar, vamos ver aqui. Calma que eu posso pegar. Eu vou escolher. Eu vou escolher. Eu vou escolher. Vamos ver. Podem escolher. Você vai escolher quem? Eu escolho... A gente tem que estar na minha mãe, mas... Beijou a Carol. Perdeu. E Carol escolheu a Letícia. Beijou e... Perdeu. Então, tivemos aqui dois prêmios. Um quinhentos reais, Pokken. E, Letícia, mil reais, Pokken. Se você tivesse se amado... Não, mas... Nossa. Eu nunca imaginei que era pra mim. Mas eu estava em dúvida entre a Rafa e o Pokken. Só que eu falei assim. Como a Rafa é... Tipo, se a gente não tem muita afinidade, eu acho que vai ser na Rafa. Só que aí... Está no Pokken. Eu pensei, só que eu falei, eu sou tão azarado que eu vou me beijar e não vai ter nada. Eu pensei em você porque, tipo assim, você era o anjo. Entendeu? Eu ia trocar. Aí ele falou assim. Ah! Vocês têm que ir porque vocês acham que é o anjo. Eu disse que é o anjo. Então... Então... Ana Mosconi, nova anjo. Agora você tem o anjo. Parabéns. Você tem alguns dias pra pensar quem você vai dar o anjo pra proteger alguém. Ok. E é isso. Bom, gente. Ficamos por aqui, tá? Com mais um episódio de Big Brother da casa. Lembrando que amanhã, prova do líder. Você não participa. Ok. Tá? Você não participa. Porém, a líder antiga participa. 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 Letícia, que foi anjo, também participa. Como participou da prova do anjo. Enfim. Então, é isso. Cada semana, né? Líder e anjo novo. É isso, galera. Arrebenta de joinha nesse vídeo. Deixa 100 mil likes no vídeo. Comenta aí, tá? Quem vocês acham que... Mano, quem vocês estavam achando que iria ganhar, tá? A prova do anjo. Se vocês acertaram que foi a Ana. Se vocês estavam... Enfim. É. As pessoas. Coloca aí nos comentários aí. Se inscrevam no canal pra gente chegar a 30 milhões até o final do ano. Segue a gente no Instagram. Segue todo mundo lá. E um grande beijo pra vocês. Valeu. Falou. E nos vemos amanhã na prova do líder. Amanhã a prova mais importante da semana. Amanhã a prova mais importante da semana. Porque o líder não pode ser mandado em paredão. Beijo. Valeu. Falou. E... Tchau. Nossa. Meu, eu juro que dá pra achar uma porra em conteúdo. É rápido. Mas eu odeio isso no começo. Eu não sei. Você não beijou. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu falei assim. Eu não sei. Legenda Adriana Zanotto